Eu inicio com o cordão de cinco correntinhas. Uma, não faz apertado. Duas, três, quatro, cinco. Assim, bem larguinha. Pego na primeira correntinha assim e vou fazer um ponto baixíssimo. Tombo meu fio pra já ir escondendo. Subo duas correntinhas só pra dar altura. Laço meu fio novamente. Venho aqui dentro desse círculo que se formou e vou fazer dezesseis pontos altos. Assim, ó. Tiro dois e tiro mais dois. Vou fazer aqui dezesseis, desse jeito, e retorno com vocês quando terminar os dezesseis. Vai ajustando pra caber os dezesseis assim, tá bom? Pessoal, retornei aqui, fiz meus dezesseis pontos altos, vou desprezar essas duas correntinhas e já vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto, pego nas duas laçadinhas assim e vou trazer, ajusto o fio pra não ficar com buraco, tá? Assim. E faz um ponto baixíssimo, desse jeito. Vou fazer aqui agora, ó. Uma correntinha, desculpa, vou laçar aqui meu fio. Vou mostrar bem pertinho. Ó, vou abraçar ele assim, coloco a agulha e saio aqui. Ok? Esse é o ponto que tá saindo a linha, percebam. E agora, eu vou dar uma laçada, tô fazendo bem devagar pra todos acompanharem. E olha, e puxo. Dou mais uma laçada e puxo novamente. Aqui é um ponto baixo em relevo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Esse é o ponto do lado. Eu vou pular esse próximo ponto e vou vir no meu terceiro, que é esse daqui. E vou fazer, ó, pegando nas duas laçadinhas, um ponto baixo normal. Convencional. Vou fazer duas correntinhas. Viro o meu trabalho ao lado avesso. E aqui dentro dessas três correntinhas, eu vou fazer nove pontos altos, assim, ó. Meu primeiro. Nove já contando com as correntinhas, então, vou colocar oito aqui dentro, tá? Ó. Eu vou terminar os nove pontos. E aí, eu retorno pro vídeo não ficar longo. Pronto, pessoal. Fiz oito pontos altos dentro dessa correntinha. Contando com as duas correntinhas, ficaram nove pontos altos. Desse jeito que tá a minha agulha, eu vou virar o meu trabalho para o lado certo. Perceba que essa pétala está torcendo, certo? Aqui, nós não pulamos o ponto alto aqui do meio. Então, nós vamos abraçar ele do jeito que eu mostrei aquela hora, olha. Nós vamos trazer... Olha como tá meu fio. Dou uma laçada, assim. Ajusto o meu fio e faço um ponto baixo em relevo novamente. Faço três correntinhas. Vou pular esse ponto aqui do meio, que é o próximo. Perceba que o ponto baixo tá aqui, esse é o ponto do meio. Eu vou fazer um ponto baixo normal no próximo. Então, essa é a sequência da carreira. Você vai pular, fazer um ponto baixo comum. Sobe aqui duas correntinhas. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. Assim. E volto a fazer os nove pontos altos novamente. Os oito, desculpa. Nove contando com as correntinhas. E aí, você vai virar o trabalho no final. Vai procurar o ponto do meio. Fazer aquele ponto baixo em relevo. Depois, as três correntinhas. Pula um ponto da carreira da base. E faz o ponto alto normal. Tá? Faz as duas correntinhas. E aquela sequência de oito pontos altos, que é o que a gente tá fazendo. Eu vou terminar aqui. No total, vão ser oito pétalas. Eu vou fazer sete. Tá? E na oitava, eu retorno pra gente finalizar elas juntas. Ok? Ó, eu vou terminar aqui mais uma vez e voltar. Assim, ó. Com oito. Aí, agora, eu vou virar o meu trabalho. Esse é o ponto alto do meio, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo em relevo. Faço novamente três correntinhas. E repito novamente a sequência. Pulo esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto baixo normal. Sempre ajustando pro ponto não ficar largo. E assim, eu vou fazendo as minhas pétalas. As pétalas vão ficar desse jeito, torcidinha, tá? Na sétima pétala pra fazer a oitava, eu já volto com vocês. Pessoal, eu retornei aqui com vocês, olha, perceba. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas, ok? Fiz aquele ponto baixo em relevo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Eu vou pular aquele ponto, tá? Esse é o ponto baixíssimo, é a correntinha do ponto baixíssimo, pra vocês não se confundirem, tá? E esse é o ponto do meio, que a gente vai ter que pular. Eu vou vir, ó, tá vendo? Não tem aqui, ó. É o ponto baixo em relevo que a gente fez. Se a gente virar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, eu vou pegar, vou trançar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, tá a correntinha do ponto baixo, ó. Ponto baixo em relevo. Atrás é o ponto alto. A gente vai pegar atrás, tá? E nós vamos fazer aqui, ó, um ponto... Opa, que eu tô olhando pra câmera pra não sair do foco. Eu não tô... Pronto. Puxei a laçada. E aqui, um ponto baixo comum. Não é em relevo. O relevo tá na frente. É aqui que a gente vai ligar em todas. Eu vou subir duas correntinhas, assim. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer os oito pontos altos dentro dessas três correntinhas aqui. Eu vou terminar os oito. E aí, eu retorno pra gente finalizar essa parte dessa pétala aqui, ok? Fiz aqui meus oito pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no ponto do meio, que é esse aqui, ó. Perto daquelas correntinhas. Você pode abraçar as correntinhas também, não tem problema. E você vai puxar a laçada e vai fazer um ponto baixo em relevo. Assim. Já sobe um pouquinho a laçadinha. Solta a agulha. Você vai vir aqui no ponto de trás, ó. Tá vendo? Não tem esse aqui, que é o do meio, que nós pegamos a laçada do ponto baixo? Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente, assim. E nós vamos trazer essa laçada, olha, para trás. Escapuliu aqui. Deixa eu mexer aqui. Assim. E traz pra trás. Tá ok? Trouxe para trás, ajusta o fio, assim, puxando. Coloca aqui, nesse ponto baixo comum, ó. E leva a agulha para frente. Puxou para trás. E vai fazer um ponto baixo. Em relevo, abraçando esse ponto baixo comum, tá? Vamos fazer aqui quatro correntinhas. Desse jeito. Vamos vir na próxima pétala. Não tem o ponto baixo comum. Nós vamos abraçar ele assim, olha. Trazer a laçada para frente. E vamos fazer um ponto baixo. Essa é a sequência da carreira. Quatro correntinhas. Venho para a próxima pétala. Vai contando para você não se perder. Porque eu já pulei, tive que desmanchar uma flor toda, tá? E faz um ponto baixo. Nós vamos seguir assim por toda a volta. Tá? No final, vai ter que ter oito argolinhas dessa daqui. Conte para não pular. Pessoal, fiz as quatro correntinhas. Aqui tem oito pétalas, tá? Oito argolinhas, desculpa. E agora, eu vou vir aqui, ó. O ponto baixo. Perceba que a argolinha do ponto baixo ficou para baixo, certo? Eu vou vir aqui nessa argolinha do ponto baixo. Aqui. Pego nas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Sempre ajustando o fio, não esqueça, para não ficar largo. Puxei um ponto baixíssimo. Vou vir direto para as quatro correntinhas. Assim, ó. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui dentro vão ser sete pontos altos. Eu vou fazer os meus sete pontos altos. E aí, a gente já retorna. Ó. Assim. Tô no meu segundo, faltam cinco. Fiz minhas sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir na mesma argolinha e vou fechar com um ponto baixo. Essa é a minha primeira pétala. Nós vamos fazer oito no total. Então, olha. Venho, passo para o outro lado, sem correntinha nenhuma. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Faço sete pontos altos. Ó. Sete pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. No mesmo espaço, um ponto baixo. Novamente, eu passo para o outro lado. E vou repetir a sequência. Ok? Quando eu terminar as oito pétalas, eu retorno aqui com vocês pra gente finalizar a carreira junto. Pronto, pessoal. Retornei aqui. Eu fiz as minhas oito pétalas. Já coloquei aquela pérola no meio, que eu amo colocar pérola. Dá um charme a peça. Agora, olha. Parei aqui com o ponto baixo, na oitava pétala, tá? Agora, eu vou vir com a minha agulha. Vou colocá-la de trás para frente. Vou puxar essa laçada, assim, olha. Para trás. Deixa eu focar bem pra não ter dúvida. Assim. Levei a laçada. Levo meu fio para trás. E agora, nós vamos aprender a fazer... Deixa eu mostrar. Essa argolinha aqui, ó. Ela é dupla. Percebam que ela... Você vai fazer ela na branca e na vermelha. São duas de uma vezada só. Ok? Vamos lá. Tô aqui. Nós vamos virar ela no sentido do crochê, né? A gente faz da direita para a esquerda. Ajustei o meu fio aqui. Tá embolando no tripé. Agora, olha. Uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, nós vamos fazer... Opa, cinco. Cinco correntinhas. Um, dois, três. Nós vamos vir no pé do ponto baixo, que não é essa primeira correntinha aqui. E nós vamos fazer um ponto alto triplo. Triplo. E agora, ó. Vamos puxando de dois em dois. Sempre de dois em dois. Assim, ó. Aí, ficamos com duas na laçada, a gente fecha o ponto. E ficou as duas argolinhas assim. Vou vir pra próxima pétala, na junção. E vou pegar essa argolinha do ponto baixo aqui. E essa aqui. Assim, ó. Mostrar de longe, que às vezes fica melhor. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Desse jeito. Agora, nós vamos subir quatro correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro e cinco. Uma, duas, três laçadas. Assim. Venho aqui no pezinho do ponto baixo. Pego naquelas duas argolinhas, ó. Aqui e aqui. Assim, ó. E vou puxando de dois em dois. Vou tirar uma laçada. E agora, eu vou tirando de dois em dois, ó. Um, dois, três. E fecho o ponto. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Terminando, a gente vai fechar com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha. Eu vou cortar o fio e já vou voltar com o fio verde. Tá? Ó, cinco correntinhas. Um, dois, quatro, cinco correntinhas. Duas, três. Venho aqui, pego aqui. E aqui. E vou tirando. Nós vamos fazer assim por toda a volta. No final, eu retorno com vocês. Só pra não ter dúvida de como finalizar e fechar a carreira, ok? Façam isso por gentileza. Olha, eu terminei aqui de fazer as argolinhas. Agora, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Você pode até fazer uma correntinha pra travar. Cortar esse fio. Esconde, tá? Se você não quiser fazer aquela uma correntinha, tira e faz o arremate que eu ensinei fazendo o extensor de máscara. Que é a falsa correntinha. Pula uma correntinha e faz na outra. Eu já ensinei. Se vocês quiserem, um vídeo de quatro minutinhos que eu ensino fazer, tá? Tá aqui no canal. Extensor de máscara. O arremate fica perfeito, olha. Olha o das pétalas. Como é que fica? Aqui tá o meu arremate, olha. Formei essa falsa correntinha aqui, tá ok? E eu faço sempre assim. Sempre formando essa falsa correntinha. Que aí não aparece. O acabamento fica melhor. E olha, fica tudo uniforme. Não dá pra saber onde começou, onde terminou. Tá? Então, vão lá. Aprendam a fazer esse tipo de arremate. Tá? No finalzinho do vídeo eu ensino. Eu vou cortar e já vou voltar com o fio verde. Tá? Pra gente fazer essas correntinhas aqui. Pessoal, eu fiz aqui o arremate, tá bom? E agora, a gente vai fazer aquela laçadinha inicial. Opa. E assim. Vou fazer aqui agora. Pego na argolinha de trás, nessa aqui do ponto duplo, ó. Segura pra não embolar, tá bom? Porque às vezes se ficar fazendo uma e outra, dá errado. Faz um ponto baixo. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Vou chegar meu fio mais pra cá, pra caber. E aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto na mesma argolinha, mais um ponto baixo. Uma, duas, três. Tô escondendo já esse fio. Quatro. Volto aqui. Na mesma argolinha. Ficando assim, ó. Nós vamos fazer essa folhinha em todas as argolinhas. Pra passar pra outra argolinha, sempre segurando pra não confundir. É do ponto alto duplo, olha. Passo sem correntinha nenhuma. Assim. E faço quatro correntinhas. Se você quiser, pode colocar cinco, seis. Aumentar do meio. Aí, vai do seu gosto, tá bom? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Um ponto baixo. Novamente, quatro. E um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por todas as argolinhas de ponto alto duplo. Ok, pessoal? Eu vou terminar e eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Amigos, eu retornei com vocês. Eu já até cortei meu fio, esqueci. No ponto baixo, eu vou colocar minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio. Tá? Só isso. Já cortei o meu aqui. Cortem, escondam aqui por entre essas correntinhas com a agulha de tapeçaria. E eu já retorno com vocês. Pra gente fazer a parte branca. Voltei, pessoal. Ajeitei aqui, tá? Eu quero falar que eu fiz o arremate. Eu ensinei a fazer os arremates certinho. Ele tem um acabamento igual um ponto correntinha mesmo, tá? Eu fiz ele, esse arremate, no trabalho que eu fiz do extensor de máscara. Procura aqui no canal, extensor de máscara. E no final do vídeo vai tá ensinando a fazer. Ele imita uma correntinha. Não aparece que tem, tá? É... Um acabamento aqui. Ele fica bem perfeitinho. Aí, eu fui puxando assim, olha. Pra não ficar enrolado. Porque ele fica todo enrolado. E você, então, dá o seu ajuste, tá bom? Dito isso, fiz aquela laçadinha inicial. Vou pegar agora na argolinha das correntinhas. Qualquer argolinha. Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Aqui, eu já tenho como se fosse um ponto alto pra mim. Se você quiser, pode fazer mais uma. E agora, eu vou fazer três pontos altos. Um. E dois. Contando com aquele inicial, ficou três. Ok? Duas correntinhas. E aqui, na mesma argolinha, três pontos altos. Um. Dois. E... Três. Três pontos altos. Ok? Agora, a gente vai fazer quatro correntinhas. Na próxima argolinha, nós vamos fazer três pontos altos. Assim. Duas correntinhas. E novamente, na mesma argolinha, três pontos altos. Formando o segundo leque. Nós vamos fazer leque em todas as argolinhas, separados por quatro correntinhas. Essa é a sequência dessa volta. Eu vou dar a volta e depois eu retorno pra gente fechar a carreira juntos. Fiz aqui as minhas quatro correntinhas. Já vou vir aqui no meu leque. Fiz o ponto baixo e a correntinha, certo? Nós vamos vir na correntinha, naquela segunda. Se você fez duas, você vai na terceira, ok? E fecha com um ponto baixíssimo. Assim. Nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto. E vamos fazer mais um ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. E vamos vir aqui, ó. E vamos fazer nas duas correntinhas. Um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos fazer leque dentro de leque. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E... Três pontos altos. A gente já fechou essa carreira aqui juntos. Certo? Então, daqui pra frente, todas as carreiras são fechadas assim. Coloca um ponto baixíssimo aqui. E vai caminhando com um ponto baixíssimo até chegar nessas duas correntinhas. Então, em todas as vezes, você já faz. Enquanto a gente falar, é... Termina a carreira. Então, você já termina a carreira fazendo assim. Já faz esse leque. Daqui pra lá que muda, ok? Agora, nós vamos fazer apenas uma, duas correntinhas. É só aqui que muda. Nós vamos fazer aqui um leque. Igual nós temos do lado de três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo espacinho, três pontos altos. Novamente, duas correntinhas e leque sobre leque. Essa é a diferença. Agora, naquele espaço de correntinhas, de quatro correntinhas, vai ter um leque. E em todos, e leque sobre leque depois. Sempre separados por duas correntinhas, ok? Essa vai ser a sequência da nossa segunda carreira da parte branca. Se você achar que o seu ponto tá ficando muito largo, por favor, troque de linha, tá? Eu tô fazendo assim pra alcançar o número, a metragem que a minha cliente quer. E depois vai ter carreiras que não vai ter aumento. Então, o meu trabalho vai ficar certinho. Igual eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, tá? Então, pode colocar a agulha 3,5, a número 3, vai ficar menor. Então, você vai, se você quer ele maior com a agulha 3,5, você vai ter que fazer mais carreiras. Só essa diferença. Terminou o leque, faz duas correntinhas. Nós vamos vir pro espaço de quatro correntinhas e vamos fazer um leque de... Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Eu vou dar sequência aqui na minha carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqueles pontos que eu ensinei até as duas correntinhas. E vou fazer aqui leque sobre leque e a gente retorna pra terceira carreira. Pessoal, eu retornei aqui mais uma vez pra gente fechar uma vez sozinho de novo. Ó, ponto baixo e aqui é o ponto correntinho. Peguei nas duas laçadinhas, tô fazendo um ponto baixíssimo. Vou caminhar pro segundo ponto alto com ponto baixíssimo. Vou vir no terceiro e fazer mais um ponto baixíssimo. Venho aqui, faço o leque. Sobre, leque. Uma, duas correntinhas. Aqui, eu já vou fazer... Os três pontos altos. Aqui, nós vamos repetir a carreira. Duas correntinhas apenas. Se você estiver fazendo com uma agulha menor, pra não embodocar seu trabalho, por favor, coloque três. Não vai influenciar, tá bom? Coloque três correntinhas. Se não ficou bom, coloque quatro. O importante é não embabadar seu trabalho e ficar certinho no final, tá? Então, ó, leque sobre leque. Como da carreira anterior, separado por duas correntinhas, os leques. Eu vou terminar minha volta aqui. Dúvidas, é só retornar o vídeo, olha. Pulo tudo e já venho pra dentro das duas correntinhas aqui, do leque. Faço o leque. Sobre leque. Sobre leque. Eu vou terminar minha volta e aí eu retorno com vocês. Pessoal, retornei com vocês, o meu tá ficando assim, tá? E agora, eu fiz... Fechei a carreira, subi com os pontos baixíssimo e fiz só mais um leque. Leque dentro de leque. Aqui, em vez de duas correntinhas, nessa carreira vão ser três. Só essa diferença. Um, dois, três. Leque dentro de leque. É muito facinho. Ó, leque dentro de leque. Um, dois. E aqui, faz os três pontos. Leque sobre leque. Novamente, um, dois, três correntinhas. Vou pro próximo lequinho e dentro desse lequinho eu vou fazer um outro leque. Essa é a sequência da carreira. Eu vou dar minha volta todinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo e já vou fazer esse leque aqui. Aí, eu retorno com vocês. Pessoal, retornei aqui com vocês. Já fiz o meu leque, ok? E essa carreira agora, nós estamos, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Nós vamos fazer quatro correntinhas de espaço, ó. Uma, duas, três e quatro. Quatro correntinhas de espaço. Nós vamos vir no próximo leque e fazer leque dentro de leque. Sempre com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, a separação entre os leques é de quatro correntinhas. Lembrando que as correntinhas são adaptáveis para mais ou para menos. Não deu certo, faz com cinco. Não deu certo, faz com três, tá bom? O importante é não ficar nem encroado e nem embabadado. É, nós vamos repetir essa carreira duas vezes. Então, ou seja, a quinta e a sexta carreira é igual, ok? Eu vou terminar aqui, mas eu volto mais uma vez pra não ter dúvida. É, eu vou finalizar e vou fazer mais um leque. Pessoal, retornei aqui com vocês e agora eu vou fazer só mais duas carreiras pra dar metragem. Pra ficar igual o que eu mostrei no início, olha. Com sete carreiras, ok? Nós vamos fazer essas duas carreiras aqui agora, que é as carreiras do biquinho. Se você quiser aumentar, você faz mais uma carreira com quatro, com cinco correntinhas aqui dando espaço, tá ok? E agora, sem correntinha nenhuma, nós vamos vir pras quatro argolinhas e nós vamos fazer leque. Onde tá as quatro argolinhas, nós vamos fazer leque. De três pontos altos. Agarrou minha linha no trabalho. Pronto. Duas correntinhas e três pontos altos. Essa é a diferença do trabalho. Onde tá leque, leque sobre leque. E onde tá as quatro correntinhas, nós vamos fazer... É, vai sempre... Já vai fazendo, pessoal. E já vai juntando os pontos aqui, é o conselho que eu dou, tá? Já vai juntando os pontos pro meio da argolinha, pra ficar certinho. Aí, sem correntinha nenhuma, já vai pro outro leque, faz leque sobre leque, tá ok? Essa é a sequência dessa carreira. Depois, nós vamos repetir essa carreira novamente. Que é a última. Vai ser leque sobre leque, sem correntinha nenhuma. A última carreira vai ser assim, tá ok? Tá ok? Aí, vem pro espaço das quatro correntinhas e faz novamente o leque. Eu vou dar a minha volta aqui e aí eu retorno pra gente fazer a última carreira juntos. Pessoal, retornei aqui com vocês, olha como tá ficando. E eu vou agora fazer só leque dentro de leque. Esse vai ser a sequência dessa última carreira. Leque sobre leque. Porque eu já fiz o meu primeiro leque, né? Porque eu fechei com ponto baixíssimo. E vim fazendo ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora, eu sem correntinha nenhuma. Eu vou pro próximo leque e vou fazer leque sobre leque. Não tem correntinha novamente. É uma repetição de carreira. Essa é a última carreira. Quando terminar, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar meu fio e esconder. Ó, só leque sobre leque. Assim, ó. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira. No final, fecha com ponto baixíssimo e já pode cortar o fio, ok? Pronto, retornei com vocês. E aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Pego nas duas, laçado. Ajusto o meu fio e faço o ponto. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. E eu vou fazer aquele acabamento que eu fiz no extensor de máscara. Imitando a falsa correntinha. Eu vou esconder aqui o meu fio e aí eu retorno com vocês. Pessoal, eu retornei com vocês e a peça, ela tá ficando desse jeito. Eu vou ensinar vocês a fazer a emenda da flor e da folha. A folha, eu não encontrei ela no YouTube. Pode ser que ela tenha sim, tá? Só que na minha pesquisa, eu não encontrei. Então, hoje, eu já vou ensinar a fazer essa folha. E já vou ensinar, tem sempre que fazer o ajuste, tá, pessoal? Pra peça ficar, porque ela tava dobrada, tá? E aí, o que que vocês vão fazer? Vai ser assim que nós vamos fazer. Eu vou ensinar a fazer a emenda do meio. Por quê? São seis emendas. Você aprendeu a fazer essa emenda aqui? A emenda do começo, você faz tranquilamente, tá? Você vai fazer aqui seis pétalas, completa. Na sexta pétala, que é essa daqui, tá? Você vai fazer parte dela, ponto baixo, a correntinha, quatro pontos altos e no quinto ponto alto é a emenda. Aí, você vai terminar a pétala e aqui vai ser diferente. Você faz o ponto baixo, dois pontos altos, né? Faz a correntinha, dois pontos altos e na terceira é a emenda. Por que que eu tô ensinando a fazer assim? Pra não ficar com o trabalho amontoado, com os pontos amontoados, olha. Você fazendo desse jeito, olha, ele fica, não fica com o ponto tudo junto encroado aqui, tá? A folha começa o trabalho por aqui. Então, você fez essas duas emendas, jogou o fio pra trás igualzinho, eu ensinei no vídeo já, e aí acabou, tá? Aí, você vai fazer a folha. A folha, pra você emendar, você vai fazer essa parte aqui. Aí, vai fazer o ponto baixo, que eu vou ensinar tudo certinho. A emenda começa aqui. Aí, você continua fazendo a folha. No final, no último ponto baixo, é a emenda daqui, tá? E aí, a gente fecha com ponto baixíssimo. Nessa flor aqui, como que vai ser? Você vai fazer cinco pétalas completas, aqui você fez seis, certo? Aqui, você vai fazer cinco. Por quê? Aqui, já vão ser três emendas. Emenda aqui, 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 e finaliza o trabalho. E assim, sucessivamente, você vai fazendo do jeitinho que eu acabei de explicar, até chegar aqui. Chegando aqui, vai ser do jeito que eu vou ensinar no vídeo, pra unir essa parte com essa parte aqui. Vão ser seis emendas. Aqui, vão ser uma, duas e três emendas, tá? Aqui, vão ser seis emendas. Aí, a partir daqui, a folha já muda, tá? Ao invés de você começar a fazer a folha, a flor, e emendar, você percebe o seguinte. Você vai ter que começar a fazer a folha todinha. O ponto picô vem descendo. Quando chegar no ponto alto daqui, quando estiver quase terminando, aí sim vai ser emenda. Por quê, gente? Eu tava distraída e eu consegui fazer o quê? Emendar do lado errado, de forma que o picô ficou pra cá. Pode acontecer, tá? Na distração, a gente faz sim. Então, eu tô explicando pra vocês não errarem como eu errei. E aí, você emenda aqui. Por último, vocês vão aprender que a emenda é essa aqui e finaliza a folha. Percebam, olha, o acabamento. Que é aquele que eu ensinei no extensor de máscara. Nem percebe onde começou por causa da falsa correntinha, tá bom? E assim, vocês vão fazendo. Eu vou ensinar agora a emendar esse pedacinho aqui, tá bom? Vou me preparar. Eu já tinha começado a emendar, tive que desmanchar porque eu esqueci de gravar esse pedacinho com vocês, tá? Então, bora aprender, pessoal. Pessoal, eu retornei aqui pra mostrar a emenda. Ó, percebam uma coisa. Eu já emendei a primeira parte. Olha, aqui eu posicionei essa parte e essa parte aqui que estava sem essas flores aqui. Aí, a emenda foi daqui pra cá. Essa emenda, eu fui fazendo. Primeiro, eu emendei essa na folha. Aí, eu vim fazendo aqui a pétala. Fiz essa pétala. Aí, vaga, tá? Fiz essa emenda. Fiz essa pétala. Aí, depois eu emendei aqui. Depois, a próxima pétala eu emendei no segundo. Fiz uma pétala inteira sozinha, que essa pétala não vai ter emenda. Aí, na próxima pétala, eu emendei na folha, né? Eu deixei vaga, no caso, duas pétalas pra emendar a folha depois. Essa aqui não tem emenda ainda, que a folha até então não existe, tá? E aí, por último, eu fiz aqui e aqui, tá ok? Fiz a emenda aqui e aqui. Aí, aí, eu fiz a folha, tá? Chegando aqui, eu fiz a emenda. Terminei e, por último, emendei aqui. Nessa daqui, eu vim fazendo a folha, emendei aqui. Aí, fui subindo, peguei essa, fiz uma sozinha. Fiz duas emendas na toalhinha nova. Fiz duas pétalas sem emenda nenhuma, ok? Aí, nessas outras aqui, ó, eu fui emendando uma aqui e uma nesse lequinho aqui. Eu tô explicando pra não ter dúvida, tá? Aí, já nessa folhinha, percebam que pra emendar essa parte e essa parte aqui, são três, no caso, são duas flores e uma folha, tá? Aí, você segue depois fazendo a emenda só num lugar só, olha. Ó, mostrando aqui. Não pode ter pressa, tá? Pra prender essa peça, pra ela ficar perfeita, pra ficar certinha. Tem que ter um pouco de paciência pra ouvir, tá? Eu não gosto de vídeo que fica falando, falando, mas tem vídeo que é inevitável, tá? Agora, que vocês já viram a primeira emenda, eu vou ensinar a segunda emenda. Eu fiz a folha, tá? Eu vou fazer com vocês depois, a gente vai fazer junto. E agora, eu vou fazer a flor. Pra emendar na segunda, da segunda peça para a terceira, eu vou fazer uma pétala completa. Na segunda pétala, eu vou fazer o ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos apenas, ok? Vou laçar meu fio e vou fazer assim, ó. Um ponto alto pela metade. Deixei duas laçadas na agulha. Agora, eu venho aqui, pego a minha folha, tá? Eu já fiz essa, vocês vão contar. Dois pontos altos, duplo, triplo. Os duplo tá aqui. E a gente vai pegar nos primeiros três pontos altos que nós fizemos, tá? Então, ó, eu vou vir nessa laçada aqui. Na laçadinha de trás, percebam, ó. Naquela correntinha de trás, as duas correntinhas estão aqui, ó. Eu peguei na laçadinha de trás e puxei. Assim. Agora, eu laço o meu fio, volto aqui novamente e vou fazer o meu quarto ponto alto. Na metade, jogo o fio pra trás. Olha o meu dedo como tá. Vou vir aqui na próxima argolinha aqui, tá? As duas argolinhas do ponto alto, das correntinhas, certo? Eu vou vir na de trás, ó. Nessa terceira argolinha aqui. Assim. E vou trazê-la para a frente uma laçada. Desse jeito. Eu tô fazendo devagar pra todo mundo não ter dúvida, ok? Laço e vou fazer a minha terceira e última emenda. Ó. Metade do ponto. Venho aqui, pego na laçadinha de trás. E puxo. Assim. Laço o meu fio e termino de fazer a pétala. No caso, vão ser dois pontos altos no final também. Pra pétala não ficar torta. Um ponto correntinha. E no mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer... Um ponto alto. Uma correntinha. Nós vamos fazer quatro pontos altos completos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E no quinto, nós vamos fazer, chega assim, a metade do ponto, ó. A metade. Venho aqui nessa parte que já tem a flor, tá? Essa é a segunda parte, no caso. Assim, vocês vão fazer no começo, olha. Pega um lequinho. Qualquer lequinho. Vem aqui. Na onde tá as duas correntinhas, que é aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, ó. Puxando para dentro. Laço o meu fio. Esse é o quinto. Agora, a gente vai fazer mais dois pontos altos. Ó, assim. Observe o movimento da minha mão, tá, pessoal? Pra vocês não ter dúvida, ó. Fiz os dois pontos. Faço um ponto correntinha. Volto aqui, novamente. Agora, eu vou vir pra próxima pétala. A próxima pétala, que é essa aqui, vamos juntar aqui do lado, olha. Vai ser o inverso. Nós vamos fazer aqui, ó. Dois pontos. Lembra que nós fizemos dois pontos aqui? Agora, é espelho, ó. É de trás pra frente esse aqui. Agora, nós vamos fazer dois pontos. No terceiro ponto, vai ser a emenda. Fiz até a metade. Vou vir aqui, ó. No ponto leque da peça. Vou colocar a agulha aqui dentro. E vou puxar uma laçada. Faço pra esses dois lados. Dou uma laçada no meu fio aqui. Coloco a linha para frente. E vou puxar e terminar agora... Cinco pontos altos. Cinco, não. Quatro. Porque aqui tem três, eu preciso de quatro. Vou terminar aqui quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. E puxo com ponto baixo. Venho pra próxima. Aqui, vai ser sozinha essa pétala. Tá? Nós vamos fazer essa daqui sozinha, ó. Todinha. Toda a pétala. Eu vou terminar essa pétala aqui pro vídeo não ficar longo e já retorno. Terminei a pétala completa e vou fazer mais uma pétala completa. Esqueci de avisar que aqui são duas pétalas completas sem fazer. Pessoal, eu retornei aqui com vocês, ó. Fizemos essa emenda. Essa emenda aqui. Essa emenda de baixo. Certo? Olha, acabamos de fazer. Aí, eu fiz uma, duas pétalas inteiras sem emenda nenhuma. Na outra pétala, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. E no meu quinto, eu fiz só até a metade, igual eu ensinei pra vocês, ó. Tô com duas laçadas na agulha. Aí, agora, ó. Perceba, eu tô aqui. Eu vou fazer assim pra posicionar melhor, tá? Eu vou pegar qualquer leque aqui, dessa parte nova, que é a terceira minha. Vou vir aqui, olha. Porque ela tem que ficar, agora, a construção do trabalho, as flores, é um S, certo? Ele veio aqui. Aí, agora, ela tem que vir pra cá, a flor e a folha, ok? Então, eu vou pegar aqui, e vou qualquer um. E vou fazer aqui, ó. Fazer aqui mesmo. Pronto. Coloquei a linha, tem que ficar assim. Do jeito que tá. Pego aqui. Tá, mexido de pé. E vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Laço meu fio e termino de fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Ponho aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Um ponto, opa, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui, ó. Um, dois pontos altos. Igual nós fizemos lá embaixo. Sempre aqui nas emendas que vai pro lequinho é assim. Quatro no quinto emenda, e faz dois. Aí, pra voltar, dois. E agora, no terceiro ponto alto, a gente faz a emenda. Aí, vem no lequinho do lado. No caso, é esse aqui, né? Lequinho do lado aqui, olha. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando a laçada e trazendo para frente. Agora, ó. Pego o meu fio que tá aqui. No lequinho. Trago para frente. E vou fazer um ponto alto. E termino de fazer a pétala. E vou finalizar igual eu já ensinei no livro. Levar essa laçada para trás, esconder meu fio e acabou. Aí, você coloca a sua pélula, se você desejar. Vou terminar aqui e mostrar como eu faço. Uma correntinha aqui. Um ponto baixo. Levo meu fio. Dou uma levantadinha aqui, ó. Levo meu fio pra trás, ó. A minha agulha, como é que eu passei. Pego a laçada, ajusto aqui, ó. Pego essa laçada e levo para trás. Assim. Desse jeito. Aí, você corta o seu fio. Faz uma correntinha. Corta o fio. E esconde. Normal. Cortou. Ajustou aqui. Aí, agora, é só esconder o fio aqui atrás pra não aparecer. Tá bom? E aí, a gente vai fazer a flor, no caso, né? A folha. Pra emendar aqui. E a gente vir levando o trabalho para frente. Tá bom, pessoal? Vou me ajeitar aqui e já volto pra gente fazer a folha. Agora, pessoal, eu vou ensinar a fazer a folha. Nós vamos iniciar com o cordão de quatro correntinhas. Na primeira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ajusta aqui. E traz pra frente. Vira o fio, assim. Pra já ir escondendo. Vou fazer duas correntinhas só pra dar altura. Dou uma lançada e vou fazer onze meio ponto alto. Se você quiser a sua folha maior, você faz sempre número ímpar. Faz treze, quinze, tá bom? E aumenta aqui o número inicial de correntinhas. Se for fazer mais, coloca cinco, seis, tá bom? Só isso. E aqui, ó. Eu vou fazer meus onze meio ponto alto. Que é dou uma laçada, coloco aqui dentro, puxo. Fiquei com três na agulha. Agora, eu puxo uma e tiro tudo de uma vez. Esse é o meio ponto. Eu vou fazer por onze vezes. Quando tiver onze meio ponto alto, eu retorno com vocês. Não contem as correntinhas. Terminei aqui meus onze meio ponto. Vou desprezar as duas correntinhas. Já vou vir nessa correntinha do primeiro meio ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, nesse caso, eu vou subir uma correntinha só pra dar altura. No mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. Assim. Aqui. E aqui. Mesmo espaço, ó. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço dois meio ponto alto. Assim. No próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Pra você que vai fazer, tá? Na primeira folha, você vai fazer a emenda nesses três aqui. Tá bom? Então, você não faz nada. Espero eu terminar de ensinar a folha pra você aprender a fazer a sua emenda. Então, só observa. Um. Dois. E três. Duas laçadas na agulha. Vou vir no próximo ponto e vou fazer dois meio ponto alto. Esse é o meu primeiro. Sempre tirando de dois ponto alto duplo. Vou tirando de dois em dois. Esse é o meu primeiro ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou fazer meu segundo ponto alto duplo. Ó. Tirando de dois em dois. E agora, eu fecho o meu ponto. Agora, eu vou dar três laçadas na agulha. Próximo ponto. Vou fazer um ponto alto triplo. Ponto alto triplo. Dou três laçadas na agulha. No mesmo espacinho, mais um ponto alto triplo. Um. Dois. Três puxadinhas. Na quarta, já é pra fechar. Agora, vai começar a nossa primeira emenda aqui. Que é esse lado com esse lado aqui. Tá? Vou tentar fazer de tudo pra ficar bem visível. Percebam aqui, ó. Aqui é minha emenda. Então, vai ter que ser nesse lequinho daqui do lado. Tá? Porque o trabalho agora vai vir pra esse lado de cá. As flores vão ficar aqui. Ok? Que é um S. Então, eu vou vir aqui. Vou posicionar. Meu trabalho melhor. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Pra não errar. Você pega um lequinho. E vai fazer assim, ó. Deixar de frente aqui. O lado avesso, tá vendo? Do leque. Eu puxo o meu trabalho aqui, ó. O meu fio. E faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Opa. Desculpa, pessoal. Esqueci dar uma correntinha aqui. Fez a uma correntinha, vem pro leque. E agora sim, você faz esse ponto. Tem que ter uma correntinha antes. Agora, você faz uma correntinha normal. Você volta com o seu fio aqui. Pega aqui nas duas laçadinhas, olha. E faz um ponto baixíssimo. Formou aqui o ponto picô. Tá? Eu vou desmanchar, porque eu sei que tem iniciantes. E eu vou ensinar a fazer esse ponto picô sem a emenda. Por quê? Quando você emendar lá, não vai ter... Na primeira folha, não vai ter esse ponto picô emendando aqui. Então, pra fazer ele, ó. Você faz três correntinhas assim. Vem aqui. Nessas duas laçadinhas do início do ponto, olha. E puxa um ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? Laço o fio três vezes. E já vem fazendo ponto alto triplo aqui, que eu vou ensinar. Tá? Assim. Ó. Quero ensinar bem certinho pra... É muito ruim a gente ser iniciante, querer fazer uma coisa e ficar cheio de dúvida, tá? Aqui está. Vai ficar assim. Juntinho. Vou desmanchar, porque essa parte já é a emenda. Fiz aquela correntinha. Vou fazer aqui de novo, porque quem ficou com dúvida, não vai ficar mais. Não pode esquecer, ó. No próximo. Puxo aqui a laçada. Eu não vou fazer mais devagar, porque eu já fiz. Venho aqui e faço um ponto picô. Dou três laçadas na agulha. No mesmo espaço que aqui, olha. Do ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto triplo. Sempre de duas em duas. Novamente, duas. Porque agora eu tô espelhando. Eu vou descer com essa folha. Nós fizemos dois por um lado, tem que fazer dois para o outro. Agora, eu dou duas laçadas na agulha. Venho pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas. E vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço uma vez só. Venho pra esse ponto aqui, vai ser a minha emenda. E vou fazer, ó, metade de um ponto alto. Tomo meu fio pro lado. Assim, pra não embular, tá bom? Vou vir aqui. Vou contar uma, duas pétalas. Nessa terceira pétala, eu vou vir aqui, ó, na cordinha de trás. Percebam que a cordinha da frente, ó, tá toda certinha aqui, ó. É na cordinha de trás, tá? Nessa aqui, ó. Eu vou fazer aquele ponto baixíssimo assim, ó. Vir, faço uma laçada. No mesmo espacinho, eu vou fazer metade de um ponto alto. Levo meu fio para trás, venho no próximo ponto, pego nessa laçadinha e faço fechando o ponto aqui, tá? Laço meu fio novamente, venho no mesmo espaço, metade de um ponto. Venho pro próximo ponto do lado aqui, vou pegar nessa laçadinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, levando aqui e fechando. Acabou a minha emenda aqui. Olha como ficou. Atrás, como ficou aqui, tá bom? Dou uma laçada, venho pro próximo meio ponto alto. E aqui, novamente, eu vou fazer três pontos altos. É assim que você vai fazer essa emenda, só que quando você tiver no começo, vai ser nesse ponto aqui. Você fez o primeiro sequência de três pontos altos, na segunda sequência de pontos altos é a emenda. Quando o trabalho fica o oposto, o S vira o oposto, você vai emendar no primeiro, tá? Ó, só gravar aqui, ó. Se você emendar nesse daqui, vai ficar muito baixo. É aqui, tá ok? E agora, você vai pro próximo ponto e vai fazer dois meio ponto alto. Assim. No último meio ponto, você vai fazer dois pontos baixos. Um, você faz inteiro. O outro, você vai fazer pela metade aqui. Vai vir nesse outro leque do lado, perceba. E aqui, você vai fazer fechando com ponto aqui, desse jeito. Leva o fio, vem aqui, despreza a primeira correntinha que nós fizemos, já vem no ponto baixo. Fecha com um ponto baixíssimo. Assim. E aí, você corta o fio. Eu já cortei, pessoal, que eu confesso que eu fui fazendo e esqueci que eu tinha que gravar. Então, é só cortar o fio, levantar e fazer aquele acabamento que eu ensinei no extensor de máscara. O acabamento vai ficar assim, olha. Imitando uma falsa correntinha. Vai lá e aprende, tá? Pra fazer. Então, ficou a emenda assim, ó. Tá? Tem que ajustar, porque aqui eu não tenho espaço pra mostrar tudo pra vocês. Ficou assim. Agora, eu vou fazer o meu acabamento e já venho ensinando a outra flor. Pessoal, retornei aqui com vocês. Eu fiz a minha flor, tá? Fiz duas pétalas inteiras. Na terceira, eu fiz quatro pontos altos aqui. No quinto, eu fiz só a metade do ponto. E é aqui que começa a minha emenda. Vou vir na nova parte branca, porque eu tô na terceira. Vou contar aqui, ó. Um, dois. Vou colocar nesse primeiro, do lado de cá, a minha agulha e puxar o fio. Fazendo a emenda assim. Laço meu fio, termino a pétala. No caso aqui, faltam dois pontos. Terminei. Faço uma correntinha. Um ponto baixo. Passo pra próxima pétala. Faço uma correntinha e dois pontos altos aqui. Assim. No terceiro, eu vou fazer só a metade. Venho pro meu outro leque. Passo. Assim. Dou uma laçada. E eu vou terminar a pétala aqui. E vou fazer mais uma pétala inteira. E quando tiver aqui, nessa outra pétala, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui. Aí, eu retorno com vocês. Pessoal, retornei aqui com vocês. Eu quero mostrar novamente o que que eu fiz. Eu fiz aquela emenda junto com vocês. Terminei a pétala. Passei pra essa pétala. Fiz inteira. Vim pra essa pétala aqui. E fiz um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Fiz a metade de um ponto aqui no terceiro. Fiz só a metade. E agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar nas três laçadinhas aqui. Tá? Esse aqui é os pontos altos. Percebam. Depois dos dois pontos altos duplo, aqui, aí vem esses três primeiros. A gente vai pegar na terceira laçadinha. Nessa de trás aqui, nessa cordinha. Vai puxar e vai fazer um terminando aqui ligando. Mais uma vez, eu vou fazer a metade de um ponto alto. Venho aqui na laçadinha e passo para cá. Novamente, laço. Venho aqui, faço metade de um ponto. Venho do lado, sempre um do lado do outro, ó. Pego nessa laçadinha aqui. Que é essa aqui, tá, pessoal? Porque ela fica inteirinha a ponto correntinha na frente, tá vendo? E aqui, agora, eu laço para dentro. E eu vou terminar essa pétala aqui. Vou fazer essa pétala aqui com cinco, quatro pontos altos completos. No quinto ponto, eu vou fazer só a metade do ponto, aí eu retorno com vocês. Pessoal, terminei a pétala. Fiz quatro pontos altos. No quinto, eu fiz só a metade do ponto, ó. Quando eu falo a metade do ponto, é aquele jeito que eu faço aqui, ó. Venho aqui, laço na metade assim, tá? E agora, eu vou vir no leque do lado. Aqui tá a emenda verde, certo? Ó, o próximo leque é esse aqui. Eu já venho no leque do lado e vou puxar o meu fio aqui, ó. Tá assim, o fio tá pra trás. É só puxar aqui. E trazer. Laço o meu fio novamente, ó. Venho aqui dentro. Bolou aqui. E vou fazer metade de um ponto e fecho o outro ponto. Deixa eu me organizar aqui. Pronto. A linha em bola. E aqui, agora, olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta mais um ponto alto pra gente terminar a pétala. Uma correntinha. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. E aqui são só dois pontos altos. Um, dois, e o terceiro nós vamos fazer na metade. Eu venho no leque do lado, que é esse aqui. Deixa eu mostrar na câmera, pra não ter dúvida, tá bom? No lequinho do lado. E agora, eu fecho aqui também. Laço o meu fio e termino a pétala. Do jeito que eu ensinei a última vez. Termina a pétala, joga aquele fio pra trás e esconde, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um ponto correntinha. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Alonga um pouco a laçada. A gente tomba esse fio pra cá, essa pétala pra cá. Vem aqui, ó. De trás pra frente, puxa essa laçada, ó como é que eu ajusto aqui. Levo o fio para trás, assim. Arrum. Já começou a cair meu trabalho para os lados. Aqui. Ó, e aqui eu vou fazer uma correntinha só pra travar, pessoal. Não precisa de cortar muito grande, não precisa desperdiçar material. E, ó. Cortei. Puxo para cima. Ajusto assim, ó. E agora é só eu esconder aqui por trás das pétalas e dar continuidade. Como que vai ficar, pessoal? Depois que eu esconder esse fio aqui, ó. Agora eu vou fazer aquela... A folha. A folha eu vou vir fazendo ela todinha. Opa, desculpa. Agora a emenda é aqui. Parou a emenda daqui, tá? Não tem mais emenda aqui. Trabalho na terceira. Vai vir subindo, porque é um S. Certo? E agora eu vou fazer como no início. Faço ponto baixo. Vou vindo no... Segundo grupinho de ponto alto. A gente vai fazer uma emenda. Eu vou fazer uma emenda aqui a mais com vocês. Só pra não ter dúvida. Pessoal, eu retornei aqui com vocês. Como eu já ensinei esse passo a passo. Eu fiz os meio ponto baixo. Meio ponto alto, desculpa. Fiz dois pontos baixos. Dois meio ponto. Primeiro grupinho de três pontos altos. E agora eu tô no segundo grupo. Como que eu vou fazer? Ó. Eu vou laçar o meu fio. Vou fazer só a metade de um ponto alto. O trabalho tem que tá nessa posição. Quando você voltar pra terceira, tá? Porque ele vai vir aqui pra esse lado esquerdo. E aí você vai primeiro olhar a pétala. Aqui está ligando o lequinho. Então, essa aqui é a pétala que nós vamos ligar a folha. Pronto. Dito isso, eu vou contar aqui, ó. Jogo o fio pra trás. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois pontos altos. No terceiro, que é esse daqui, eu vou pegar nessa laçadinha de trás aqui, tá? E vou puxar a minha laçadinha. Laço o meu fio, venho no mesmo pontinho e vou pro meu segundo ponto alto. Faço só a metade. Venho no ponto ao lado e vou novamente laçar aqui o fio. Vou fazer minha última emenda na metade. Vou vir aqui, olha. E vou fazer a metade e laçar aqui de novo. Agora, eu vou laçar duas vezes e vou vir no próximo meio ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. Novamente, vou laçar duas vezes no mesmo espaço, um ponto alto duplo. Vou laçar três vezes, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto triplo. Ó, sempre tirando de dois em dois. Novamente, opa, quase que eu derrubei, pessoal, o tripé. Embolou aqui meu fio, vou me ajeitar e já retorno. Pronto, retornei, ó. Fiz três laçadinhas e agora eu vou fazer mais um ponto alto triplo, olha. Olha, assim, de dois em dois, tá? E aqui eu tiro mais dois. Agora, eu vou fazer aquele ponto picô. Três correntinhas, venho bem no pezinho do ponto alto triplo e faço um ponto baixíssimo assim. Formando um ponto picô. Novamente, dou três laçadas na agulha, venho no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto triplo. Dou três laçadas na agulha e volto a fazer. Então, agora, a gente vai descer fazendo aquele passo a passo que eu ensinei, tá? No próximo, dois duplo. Depois, a gente vai fazer aquela sequência de ponto alto de três pontos altos, tá, pessoal? Ó, aqui três pontos altos, no próximo, três pontos altos. Depois, a gente vai fazer o meio ponto. Quando tiver no ponto baixo, eu retorno pra ensinar a emenda. Pessoal, eu fiz a folha, tá? Ó, desse igual eu ensinei naquele passo a passo. Aí, eu fiz aqui os dois meio ponto. E essa é a última que eu vou fazer os pontos baixos. Eu fiz o primeiro assim. Agora, o segundo eu vou só fazer na metade. Já venho aqui no leque. Deixa eu posicionar certinho pra não ter problema. Colocar pra cima. Coloca assim, tá? Pra não ficar ruim pra você. Desse jeito aqui. É... Vem no leque... Esse aqui é o leque da emenda, olha. Esse é o próximo, tá? Eu tô com um pouco de dificuldade pelo espaço. Agora, esse é as duas correntinhas. Eu venho aqui, laço o meu fio desse jeito, ó. Perceba como tá. Ele tá pra cima. A agulha vem por baixo. Pega a laçada e puxa pra dentro do ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, que é esse primeiro ponto baixo aqui, não a correntinha, a gente despreza. E aí, eu venho puxando um ponto baixíssimo, sempre ajustando o fio pra não ficar com ponto largo. E já pode cortar, no meu caso, eu já cortei. E só levantar o fio assim, ó. E fazer aquele acabamento que eu ensinei no extensor de máscara. E tá pronta a sua emenda. Ela vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar melhor. Arrumar um espaço aqui pra mostrar, pessoal. Ó. Ela fica assim, tá bom? Eu vou fazer agora, pessoal, todo o meu trabalho. E depois, eu já mostro o final detalhadamente. Vou colocar ele na mesa e vou filmar pra vocês tudo, tá ok? Que aí, ensinando a emenda, vocês vão fazer do jeitinho de vocês, ok? Bora, que eu vou terminar o meu trabalho e daqui a pouco eu já volto. Pessoal, eu retornei aqui com vocês, com a imagem de cima, tá? Vou dar uma pausa, que daqui a pouco eu já vou mostrar ele de pertinho. Só pra vocês verem a vista. E de pertinho ele ficou assim, ó. Passando bem devagar pra todos estarem olhando como é que fica a peça. E também pra, na hora de montar, se surgir uma dúvida, é só dar uma olhadinha aqui no final. Bom. Filmando assim. Fui colocando as pérolas, pessoal, e fazendo os arremates já tudo de uma vez, que aí terminou, acaba tudo. Olha. Meio. É uma peça muito bonita e muito delicada. Eu amo fazer esse caminho de mesa e, geralmente, é sempre nessa cor que o pessoal pede. Vermelho com branco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi gravada com muito carinho, tá bom? E, se você puder, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, na minha página, Ateliê Daiane Margarida. E muito obrigado, pessoal, pela companhia e até a próxima!